A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu hoje a situação de emergência em 12 cidades brasileiras. Os municípios foram atingidos pela seca ou por fortes chuvas. As cidades atingidas estão localizadas nos estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, do Maranhão, de Minas Gerais e do Paraná. A lista completa você confere na edição de hoje do Diário Oficial da União.